Música Abram cancha pra nossa cadência Com essência gaúcha e raiz Quem discorda vai ter a paciência Não conhece a nossa querência E o bugio de São Chico de Assis Música Certa feita, madrugada grande Um mato grande acordou de repente Um bugio bem gaúcho nascia Para o nosso rio grande um presente O seu ronco ecoou na querência De tão forte até a mata tremia E o neneca assim acordava Imitando o bugio que roncava Em dueto com a bacharia Abram cancha pra nossa cadência Com essência gaúcha e raiz Quem discorda vai ter a paciência Não conhece a nossa querência E o bugio de São Chico de Assis E o bugio de São Chico de Assis Se roncar a gaita num fandão E o bugio não for dos vagual Abram o olho pois deve ser mico Lhes garanto não é de São Chico Não confere com o original Espalhou-se conquistando espaço Num compasso firme e cadenciado É presença em qualquer fandango Embalando todo o nosso estado Se indagado de onde surgiu A resposta é bem deste jeito Eu sou mestre e não sou aprendiz Trago a marca São Chico de Assis Estampada e guardada no peito Abram cancha pra nossa cadência Com essência gaúcha e raiz Quem discorda vai ter a paciência Não conhece a nossa querência E o bugio de São Chico de Assis Se roncar a gaita num fandão E o bugio não for dos vagual Abram o olho pois deve ser mico Lhes garanto não é de São Chico Não confere com o original É um esteio da nossa cultura Se evapura com cheiro de terra Um caudilho apeliar destemido Sempre alerta na paz ou na guerra Tranca o pé sem frouxar nenhum tento Contra o vento queimando o cartucho Poxa o crismo na ponta da agulha Pois São Chico de Assis se orgulha De parir um bugio bem gaúcho Abram cancha pra nossa cadência Com essência gaúcha e raiz Quem discorda vai ter a paciência Não conhece a nossa querência E o bugio de São Chico de Assis Se roncar a gaita num fandão E o bugio não for dos vagual Abra o olho pois deve ser mico Lhes garanto não é de São Chico Não confere com o original Abra o olho pois deve ser mico Lhes garanto não é de São Chico Não confere com o original Gost Ambassador Não confere com o original O Revolution A polícia Vem... Eu não circunvo com o original Bruna Porém udendo Adoe